Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pet of Titans. Galera, dessa vez gravei aí de Cerato, um dos meus dinossauros prediletos rapaziada, e foram só batalhas impressionantes, da horas demais de assistir, então já vai largando aí aquele like se você é um inscrito Master Over, Ultra Power Deluxe, Hard Megazord, e compartilha esse vídeo também, mano, pra poder dar aquela moralzinha a mais, que você tá ligado, que ajuda na divulgação do vídeo, né? Não tá escrito ainda, mano? Que isso? Se inscreve aí, velho. É vídeo de dinossauros, jogos, análises todos os dias aqui nesse canal, rapaziada. E deixa no final do vídeo o seu comentário, beleza? Na descrição aí, galera, tá o link do canal secundário, onde eu tô tentando gravar alguns jogos que não tenham relação alguma com jogos de dinossauros, jogos diferenciados. E se você tem vontade de assistir e me ver jogando outros tipos de jogos, clica nesse link aí também, se inscreve lá e ativa o sininho, que eu tô postando um vídeo por semana lá, pelo menos, beleza? Isso aí é tudo, então, mano, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá pro... Hã? Na perna grande, tá? Cadê você? Vamos lá pro Vale Verde lá, pra ver se tem alguém por lá. No caso. Eu não tô usando a HUD, eu não sei onde está o Nukato. Tá vindo inimigo? Dois aquilo, dois aquilo. Ih, vai dar bomba, hein? Vem pra cá. Oh my God. Querem morrer. Vem, vem, vem. A gente corre mais que eles. Não, não corre, não. Ai, travou. Tomou, tomou. Boa. Tomou, não. Ai, não acredito que ele salta. Toma, levou. Caramba, tem três? Bora, bora, bora. Esse aqui tomou mais uma. Ai, eu agarrei. O que tá na minha frente tá minhado. Tá na cabeça. Nossa, isso aqui vai morrer. Nossa, eu tô apanhando. Vai morrer, vai morrer. Toma, chute na cara. Nossa. Nossa. Morreu, morreu, morreu. Boa. Aê. Toma. Boa. Enquanto vocês estão gritando, eu tô pegando o troféu. Dando peidinho na farofa. Enquanto tem pequena, eles querem se aproveitar. Mas aí depois... Depois é uma grossa vindo. É a grotesca. Você vai ficar com essa pena toda dura aí na boca. Chegamos na grossa. Chegamos na pomba. E eu gastei toda a minha estamina, então eu já vou deitar e recuperar, porque eu sou um obeso, como eu disse. Tô vendo uma carcaça ali e uns bichos ali, ó. Tá, eu não deveria deitar aqui. Eu não deveria deitar. Não, não deveria. Me cobre, me cobre. Não deveria mesmo. Entra na minha frente, tio. Eu quero aqui se exploda. Ah, você quer que eu morra? Pode cair dentro desse estiraca aí. Aqui, ó. Um giga. Ah, um giga ali. Tá puro? Dois gigas. Aí a brincadeira fica mais interessante. Ai, que delícia. Não, não. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Ah, mano. Vamos nos tirar aqui. É outro giga, tá? É dois canibais ali. É. Será que eles vão brigar com a gente se a gente ameaçar? Acho que não. Pela cara deles, eles estão loucos pra sair dali. Pra ir embora. É. Vamos nos tirar, cué. Pega a estamina primeiro. Pera aí. O estiraco não vai dar nem graça. Vai ser muito fácil. Muito fácil. Olha esses anodontos. Vamos no sush. Ele vai pular pra água mesmo. Pelo menos é um takezinho legal. Olha o pisão. Ai. Vai, 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 vai. Vai acertar ele, pessoal. Tá, ele levou. Levou. Nossa, o pisão dele tá rápido. Ele levou umas duas aí. Eu consegui morder. Ah, vai vir em mim, o safado. Cuidado. Toma, levou. Levou na perninha. Nossa, se ele cair, ele tá morto. Ai, 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 ai. Tem, tem, tem. Empurra, empurra, empurra. Olha, empurra. Ah, na hora que é. Nossa, ele vai... Caramba. Mano, o pisão dele é rápido. Ele já cai pra água. Ele vai fugir assim que der. Aí, aí, fiquei preso. Cuidado, 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 pomba. Calma, grossa. Ih, caiu, caiu. Caiu, caiu, tá na morta. Só mais uma. Não. Matei. Matei. Na hora que ele ia pisar, mané. Que que? Meu Deus. Na hora que ele ia pisar. Foi no último segundo. Todo mundo ia morrer. Literalmente. Todo mundo ia morrer. Morreu. Olha o grossa vindo aqui. Olha que pomba fria. Pomba pequena. Olha o susto que ele vai tomar, ó. Ele tá pedindo um pedaço da... Ah, dá um pedaço logo, vai. Vai que ele... Pelo menos ele ajuda. Vamos doar um pedaço que a gente se livra da casa. Carcaça. Boa, sal do dia aí, ó. Toma, grossa. Come aí, ajuda a nós, vai. Vou comer tudo agora. Come tudo, hein. Eu até entreguei o troféu aqui, ó. Olha lá. Ó, a vadura. Ela já tá toda deslacerada. Se ela pousar aqui... Ela vai morrer, quer ver? Olha só, mano. Olha só. Eu já tava vendo que aconteceu um atentado aqui. Eu já tava vendo que aconteceu um atentado aqui. Vai ter que pagar pedágio se quiser ir brigar, velho. Ó, o rádio já ameaçou aí. O rádio já ameaçou. O rádio já ameaçou. Deixa eu lutar. Vamos lutar, pô. Vamos lá, gente. Ai, ai. Já tomei... Já tomei duasinha pra ficar gostoso. Vamos, 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 vamos. Trava eles, pessoal. Foca no preto e trava. Entra na frente. Não, eu tô tomando bicada pra caraca. Mostra, é muito dano. Vem pegar o laranja. O laranja tá focando em mim, esse bomba. Tá ruim já, laranja. Caramba, é muito forte. Deixe ele fugir, não. Deixe ele fugir, não. Ele vai fugir, ele vai fugir. Ele vai fugir. Ai, caramba. Deu um chute no amigo. Entra na frente, entra na frente. Miserável. Não. Boa. Ah. Vai, vai, vai. Não conseguiu. Entra na frente. Não, eu não consegui entrar. Toma. Matou. Matou. Cortaram a rabiola da pipa. Olha o Rex. Ai, devia te largar da carcaça. Passaram o cerolzinho na linha e cortaram a pipa. Vai fora daqui, Rex. Vai, vai, vamos, vamos também. É, Rex, você tomou a pior decisão que você podia tomar na tua vida. Vai levar. Ih, vai correr pra vinha. Não, meu Deus. Vai mais não, Juan. Calma aí. Nossa, ficou na bombinha. Ele tá usando bastante o pisão, galera. Toma cuidado. Fica atento. Não, tenta não travar ali. Nossa, ele veio a morrer. Nossa, é a merda desse galinha nos travando aqui, velho. A galinha travou eu, senão eu não tinha tomado. Que droga. A gente vai ter que esperar um pouco, pessoal. Calma aí. Não afoba, né? Tem muito bicho aqui e a galinha passou bem no meio. Tá bomboso. Sacanagem, nem veio o pisão. Não pare de ameaçar, não, senão ele vai achar aqui. A carcaça é dele. Calma, calma. Levanta. Ai, 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 ai. Vai ser difícil. Mas ele já levou bastante dano até. Já, já. Já vai morrer, mas três carregadas eu acho que ele morre. Não, não. Não, não. Levou muito, muito. Três carregadas. Ele não tá tão ferido assim, eu acho. Eu acho que três carregadas vai deixar ele melado. Olha, ele vai ficar de novo. Ô, tá de sacanagem, meu irmão. Na moral, velho. Não, maceta esse cara. E toma cuidado com o Rex aí. Ah, pronto. Agora chegou o grande. A gente vai matar todos. Ai, agora eles correm. Só pra atrapalhar a gente. Se ferrar, velho. Mas só pra dar dano e atrapalhar a briga, pô. Qual foi? Ó, tá indo, tá indo. No azul, azul. Vai, vai, vai. Tomou. Ele errou. Vai, acerta. Ai, não foi. Mundo de miserável, cara. Olha aí. Fugiu. É uma bosta mesmo. Vamos voltar pro Rex. Que droga, meu. Agora o Rex nem quer continuar mais, ó. Quer sim. Quer sim, tá chamando aí, ó. Quer sim? Tá, quer sim. Eu vim pra carcaça e ele vem correndo. Lá vem ele. Vamos lá de novo. Levou. Não tem condição nenhuma de ir. Vai indo vocês. A gente aqui, se tomar uma mordida também, qualquer um cai. Ah, caramba. Tomara que o Rex não fique naquela pedra. Ele não tá pondo o bumbum na pedra. Não ainda, pelo menos. É, acho que a gente já aguenta uma mordida cada um, hein. Ah, se eu tomar na cabeça, eu não sei se tá ganhando. Olha só o bizão. Ele tá começando a comer. Será que ele tá com fome? Acertei. Cuidado com o bizão, hein, rapaziada. Ele tá com o bizão cheio. Vou pentear na água, hein. Olha esse espino. Espino, espino. Meu Deus. Ô, louco. Ele logou tomando o bizão. Essa foi boa, mano. Quais são as chances do cara logar no lugar que ele vai tomar o bizão? Olha o tanto de bicho que tem aqui, velho. Olha isso. Olha o argentino, mano. É, virou bagunça já. O bicho tem que botar tudo em cima do nosso engaje. Parece que eles sabem que a gente tá gravando. E aí eles vêm pra aparecer, né, no caso. É. Olha isso. Tá todo mundo aqui, mano. Vai, vai, vai. Não deu. Acertei uma. O reto tá esperto. A gente pode tentar ir finalizando ele no chute também, que o chute é bem seguro. E iria pra cá. Ao final. Agora, vai, vai, vai. Tomei. Ai. Nossa, virei pro lado errado. Na fortinha. Não aguento entrar, não. Mas vocês podem ir. Tá aí no chute. Já vindo em mim. Vai, 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 pessoal. Aí. Não. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Que miserável. Perdi a ponta da calma. Levou. Vai lá, vai lá. Tentar buffar vocês. Ah, não tem buff. Não sei o que eu tô falando aqui. É, o buff já fica ativado, né. Levou duas. Ó, tá ruim, tá ruim. Tá ficando na bomba. Tá vermelhinho. Tá correndo já. Por que ele tá correndo? Ih, foi pra pedra. Beleza. Eu tô empurrando, eu tô empurrando. Não, não. Você não vai seguir por raiz. Mano, que coxiga. Estão... Quê? Deus, hein. Ah, eles vão brigar aqui, velho. Meu Deus do céu. Mano, por que elas têm que ficar tão feias? Calma, galera. Calma. Colocando a bundinha na pedra. Olha onde ele foi. Ali é difícil, tá? Ah, eu não sei. Talvez o chute a gente vai precisar. Boa. Ô, pivão! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus, velho. Ele vai pra carcaça? Oi? Ele foi pra carcaça. Ele foi, e agora? Ah, se a minha sai, ele vai largar. Nossa senhora! A gente vai embora, então, né. Vambora. Beber água e ir embora. Vou beber água no rio aqui. Olha o Rex vindo ancestral. Ih, vai ter que ser só nós dois. Vamos, vamos, vamos! Me espera, me espera, por favor. Já fui. Ele tá vindo pra cima. Boa, boa. Tomou uma grossinha. Ah, errei? No último segundo? O cara acertou o pisão, mano. Eu travei, né? Que grossas. Ah, errei, velho. Ah, eu fumei. Putz, crema. Abre a boca comigo, nossa. Ele vai fazer a mesma coisa. No próximo agora ele vai usar o pisão. É. Vou chutar a perninha dele. Não vai, velho. Não pega o meu ataque. Vai ter que pular. O meu também não foi. Boa. Ai, que pegou na conta, cara. Mas tá ótimo. O importante é não tomar. Aí, é tudo seu. É eu, é eu. Fora aí, ó. Perfeito. Já tá ruim. Ai, não. Ele vai chegar. Agora complicou. Tá, e aí? Vamos lá. Eu tô com medo do pisão aqui, mano. Mano, aqui a gente vai ter que usar mais o chute pra poder passar reto. Se eu descer, ele vai dar o pisão. Não, não. Não, você não pode descer. Bom, eu tô tentando colocar pressão nele. Pra ver se ele vem. É. Ó. Aí, ó. Agora eu vou. Boa, boa. Tá. Tem que forçar o pisão que aí eu desço mais certo aí. Ele ama o pisão. Ó, de novo, de novo. Perfeito. É isso aí. Depois do pisão. Ele já viu que não deu certo. Vai ter que mudar. Agora vai complicar mais ainda. Ah, agora lascou. Eu acho que agora ele vai vir de frente. Vai. Se o puxo do palio pegou na sua estratégia. Vamos junto. Ó. Se você desce pra esquerda, eu desce pra direita. Se der ruim. Droga, eu devia ter passado. Vamos manter a minha posição. Vai. Vai. Acertei uma. Boa. Calma aí, pessoal. Aí. Nossa, tá muito. Vamos. Vai, já vai logo. Senão a carregada acaba. Aí. Vai. Tá. Perfeito. Ó, tá ruim. Tá ruim. Eu levei na pontinha da cauda. Nossa, ele tá igual um zumbi já, mané. A gente é Sigma da Bahia. Não. Não correu. Eu levei dano de queda ainda. Vai, vai, vai. Tá, não tem espino. Olha o desespero do cara. Morreu, 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 morreu. Não acredito nem. O cara morreu de queda. Quem precisar de troféu, já pega lá. Ai, ai, ai. O melhor matador de ré. Que take maravilhoso. Você é louco. Meu Deus. Pena que tudo escuro, né? Tá aqui onde eu tô. Vem pra cá, grossa. Ela tá gritando lá, igual uma vaca. Pode começar. E aí, ele tá com... Ele tá com um piquinho do lado. Olha só. Agora a gente tem que matar mesmo. É só ir na lateral dele. É fácil. Não, é. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Nossa, acertei na cabeça dele. Levou na perninha. Meu Deus, ele vai ser... Ele vai ser dilacerado vivo, esse filho. Tá berrando que nem uma vaca gorda. E o piquinho acanhando lá atrás. Nossa, a sorte que eu acertei foi o piquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Errou. Agora, agora, agora. Toma. Você largou. Eu sei o que você tá passando, Barça. É desesperador, né? É difícil. Vai, 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 vai. Toma. Nossa, levei uma lapância na... Ele quase não dá dano, é um bicho inútil. É isso aqui, cara. É só tem estamina, socorro. É um sofrimento jogar com essa pomba. Corre, vai. Vai, vai, tá, Ancestral. Sai de perto dele. É um sofrimentozinho, né? Errou o seu lixo. Toma. Nossa, mas ele tá sendo moído, meu amigo. Ele tá sendo lapado. Não. Meu Deus. Olha a estamina grossa. Acertei na ponta. Tem uma sentadazinha aqui. Vai pra pedra. E depois vai pra preda. Pode ir. Assim é muito fácil. Nossa, tadinho, cara. Tô com pena. Eu tô lembrando de mim que ele tava jogando com isso. É grotesca, tá? Olha, tá achando que foi uma vitória. Tá gritando ali. Ei, pomba. É, né? Ah, mas é que eu também tô jogando cagando, né? Eu tô aqui na lapância. Bote a cauda pra nós. Toma. Aí. Nossa. Vai. Acertei. Toma na cara. Toma na cabeça. Nossa, que gostoso. Pô, eu vou subir lá em cima e vou dar um chutão nele. Na cabeça de novo. Vai levar muito dano de queda. Não vou lá. Nossa, na cabeça, meu. O cérebro dele deve estar sacudindo ali. Vai, vai, vai. Ele não usa ataque cacau, né? Boa. Boa, grossa. Uma em cada perninha. O bicho quase caiu. O bicho ficou manco. Eu vou tentar empurrar ele. Se precisar é morrer ele. Aí, ele empurra nada, tá vendo? Nossa, pomba. Nossa, a cabeçada doeu, tá? Nossa, a cabeçada é pro corte. Tomou mais uma. A pomba tá de macerante. Toma na cabeça. Ele já tá ficando ruim, já. Ele já tá já um zumbi. Se eu morrer aqui, eu vou ficar muito forte, tá? O fake. Minha vez. Toma. Nossa, tomou na cara. Tá bom. Ele me errou. Ele me errou. Não sei como. Tá em choque. Tá quase morrinho. Tá quase morrinho. Vai, vai, vai. Ai. Essa aceitou. Ai, cara. Mano, ele me morde a cara. Tá todo mundo ruim, tá? Menos no caso. Não, no caso tá ruim também. Tô. Tomei uma raquetada no meio. Vamos lá, grossa. Vamos finalizar logo esse pomba. Ai, todo mundo mete a carregada junto nele. Vai, vai, vai. Agora, vai. E agora? Fake. Ai. Grota. Ué. Minha carregada fechou a gente. Vamos um chutinho. Chutinhozinho na boca pra ficar... Esse aí foi o vídeo, galera. E o que vocês acharam, mano? Mano, não tem dinossauro mais divertido pra mim do que gravar em grupo de Serato, cara. Na moral mesmo. E se você gostou, mano, larga aquele like aí monstruoso e aquele compartilhamentozinho básico que você tá ligado, né? Se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho aí e deixa o seu comentário. Eu quero saber o que você achou e quero responder todo mundo, beleza? Cara, tá pensando em comprar Pet of Titans, rapaziada? Aí na descrição do vídeo tem o meu link de Indique um Amigo. Se você comprar nesse link, você ganha algumas skins exclusivas, mano. Então não compre somente o Pet of Titans, mas compre pelo meu link que você vai me ajudar e você vai tá se ajudando também, cara. Literalmente. Só me faltam duas skins pra liberar, rapaziada, que é a do Tala e a do Sarco. E eu queria muito a ajuda de vocês desde já, mano. Eu agradeço a ajuda de todos que compraram no meu link. Eu queria até que você me desse um oi lá no Discord pra eu saber quem foi, beleza? Isso aí é tudo então, rapaziada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou e valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto